Segundo João Pessoa, humor diferente Uma rua retada que alegra muita gente Eita, rapaz, aqui é uma máquina, viu? Aqui todo bonitão, esse bichão aqui Ô, seu menino! Fala, Betão, e aí, cara, tudo beleza? Tudo em ótimo, seu menino? Tudo na paz, bicho, tudo tranquilo, rapaz Poxa, você tá trabalhando com flanelinha agora, hein? Quem? Eu trabalhando com flanelinha? Sim Por que você tá perguntando isso? Ah, você tá limpando o carro aí, pô? Não, pô, oxe Esse carro aqui é meu, rapaz, comprei Como, senhor, dia desse eu tava pedindo dinheiro Na minha emprestada pra pegar um ônibus? Ah, rapaz, é porque os dias mudam, né? Uma hora nós tamo por baixo Outra hora nós tamo por cima É, agora eu tô por cima, rapaz Tô ganhando uma graninha, vou aí Comprei esse carrão aqui, agora é meu, rapaz Ah, cara, moleque, como é que tu fez isso aí, hein? Que negócio ligeiro da porra Oxe, eu tô trabalhando agora, rapaz Eu sou um empresário agora, eu tô trabalhando E que emprego é esse que tu tá trabalhando, senhor, hein? Que tu já tem dinheiro pra comprar um carro desse Rapaz, se eu te contar, tu nem acredita, rapaz É melhor não falar não Porque tu não sabe guardar segredo pra essas coisas Eu não vou falar não Mas me conta, me diga aí, que emprego é esse que tu tá... Rapaz, eu vou lhe contar porque tu é amigo Tu é meu brother, né? De confiança, né? Adianta, adianta, adianta Rapaz, olha Eu tô trabalhando agora, sabe? Alugando meu sobrenome aqui agora Teu sobrenome? É, homem Não entendi, como assim? Homem, eu tô trabalhando Sim Alugando meu corpo, tá entendendo? Tô ganhando dinheiro com meu corpo agora, rapaz Meu amigo, seja direto, como é que... Como é que tu tá entendendo? Ó, tu é meio leito pras coisas, né, rapaz Eu sou garoto de programa Eu trabalho vendendo meu corpo Pra menina vir me usar à vontade Tá entendendo agora? Garoto de programa Como assim, garoto de programa? É sempre, pô As menina liga pra mim, né, e tudo Faz o Pix, eu cobro, né? Cem real, né? É pra ficar meia horinha Duzentos e cinquenta Pra ficar quarenta minutos, né? E quinhentos contos Pra ficar uma hora e meia, rapaz Ela só se lambuzando no corpinho aqui Meia hora de ligar Vem com a briga do... Aí emprego bom É, rapaz, esse emprego é muito bom, rapaz Rapaz, eu quero dar uma vaga aí também, entendeu? Rapaz, não sei se tu vai dar certo nesse negócio, não Rapaz, dá certo O corpinho aqui, ó Tá bom, não? Rapaz, mas pensando bem Eu tava até querendo contratar uns funcionários aí, né? Rapaz, tô Pra fazer Eu vou dar essa moral pra tu aí Chega aí Vou dar essa moral pra tu aí Mas tu vai ter que só negociar os preços aí, tá? Pois é, pô Tô te dizendo Tô alugando o corpo agora E aí aparecem as 500 pra mim aí, né? E eu vou e faço o serviço aí E aí você quer servir no pinto? Opa, só eu sim É que eu tô querendo contratar seus serviços Ah, o serviço completo? O serviço completo tá 500 conto, viu? Mas é completão Aí é uma hora e meia de... Vai querer? Eu quero o serviço completo Completo? É, faz o pix aí Que eu só trabalho com pagamento à vista É o meu número aí, tá? 8888888888888888888 Faltou um 8 aí 8 Pronto Ah, chegou Não? Vamos agora? É, Ju, tu espera um pouquinho aí Viu? Eu espero Eu vou ali resolver o problema dela aqui Eu já volto Vamos ali, moça Tranquilo Mas, rapaz Esse emprego do Cifirino é bom demais, velho Eu vou querer um emprego desse pra mim Nem que eu trabalho de graça Eu pago a ele, mas eu quero uma vaga nesse emprego aí, rapaz Eita, rapaz Voltei, pô Desculpa aí fazer tu esperar duas horinhas aí Porque a cliente era um pouquinho exigente Ela queria que eu... Nada, pô Ah, pô, relaxa, relaxa Eu tô querendo uma vaga de emprego aí também, pô É, pô Eu posso até te colocar nesse ramo ainda Que eu tô querendo mesmo contratar os funcionários Porque às vezes o serviço fica sobrecarregado, entendeu? É aparecendo nega demais direto Direto, direto E ela não quer só trinta mil não É duas horas pra cima, rapaz Então, depois tu me coloca aí, meu A gente faz até uma coisa aqui Qual a coisa? A primeira cliente que eu tiver Eu dou cem reais você Ah, é, é Então eu acerto com ela o valor Dela é todo meu E tu ainda me paga cem conto? Ainda cem conto É um bom negócio nesse aí Faça logo o Pix aí Que não gosta de trabalhar afiado não Com essas coisas não Oito, oito 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 Sem conto Vai, 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 utiliza Oito, oito Pronto aqui Se vira no pito com dois pés Pronto, rapaz Peraí que tá tocando aqui, ó Ó, já é cliente ligando aqui, ó É pra tu já, ó Olha aqui, ó Olha, rapaz Deixa eu falar aqui Alô? Sim, sim, sou eu mesmo É igual aquela, é igual aquela Peraí, rapaz É o que? Quer contratar o serviço? Olha Não, não, não Ó, eu não vou estar disponível não Mas eu tô com o meu funcionário aqui Se ele é bom Oxi, ele é melhor do que eu, rapaz Ele aguenta umas três horas Não aguenta três horas? Aguenta três horas O bicho é bom aqui, é estribado Se ele faz de tudo? Faz Ele faz de tudo Ele tem frescura? Tem não, tem não Tem frescura não O bicho é bom, é ajeitado todo Dá pro mato Como é que é? Tu tem o fetiche fazendo no carro? Não, eu posso alugar o carro aqui É, agora o alugar do carro fica duzentos contos Mais quinhentos dos serviços completos Total de setecentos contos Vai querer? Pronto Não, não A gente tá aqui Pode vir, pode passar agora? Pode, pode Oxi, o cliente ele disse que já tá, ó Tá, tá latejando Já tá pronto O bicho já tá batendo É, não Então faça o pix Isso E pode vir pra cá Que nós estamos esperando, viu? Pois tá bom então Eita, rapaz Tá vindo aí uma bichona pra tu agora, rapaz Tu se deu bem agora, viu? Igual aquela Igual aquela Não, não Ao chegar aí tu já mete a mola aí Agora quer ó, três horas de chibata Com certeza Não, tem que botar pra atorar É comigo mesmo, cadê ela Daqui a pouquinho ela vai tá chegando aí, rapaz No filé Você veio no pico? Fala, sou eu mesmo Foi você Eu falei com você Telefone, tudo bem? Tudo bom Quem é o vucanai que quer fazer o serviço? Ah, você que falou que fez o pico Isso, de 700 Ah, quer o serviço completo, né? Isso, é É ele aqui, ó Não, não dá não O que foi? Você quer uma mulher, porra Não, Betão Você tem que entender Que nesse ramo de profissão Tem de tudo A gente tem que fazer o serviço pra todo mundo, rapaz Não, mas pra mim não dá não Porque você quer uma mulher Não, mas ele já pagou O cliente já pagou E aqui o meu negócio pode ficar no coisa não Serviço completo Serviço completo E vou logo dizendo Que eu que vou colocar dentro Não, não Entra aqui, ó Pode entrar Não, não dá Não, vai lá, rapaz Três horinhas já Vai lá, relaxa aí, rapaz Vai lá, entra aí também Que eu vou ficar aqui só de vigiando aqui Eita, rapaz Eita que já começou Não deu nem tempo, rapaz O negócio aqui é É estribado Eita, emprego bom, rapaz Esse meio Cuidado pra não cobrar o amortecedor do carro, hein? Quero ver se ele aguenta três horas, rapaz Quero ver Sabe de nada, inocente E acabou o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu like O seu comentário E de compartilhar esse vídeo Pra dar aquela força no canal Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo